Trago péssimas notícias, tio Chico, o ceifador. Matéria sugerida pelo meu querido Carlos Henrique, mas temos que trazer mais notícias pra ver se o povo acorda, né? Você que tá aí querendo comprar moto, se endividar, comprar um carro, se endividar. É! Esse é o momento de você se ferrar. É agora, dia 15 de junho de 2022, tá aí, ó, matéria do G1. Ou, para os que não gostam da Globo, da CNN Brasil, tanto faz, tem as duas fontes. Copom eleva a taxa Selic a 13,25% ao ano. Maior juro básico desde 2016. Tá esperando o quê? Corre, vai lá comprar seu carro, sua moto, vai se endividar, vai vender alma pro mochila de criança. Vai, fi, vai lá. Tá aqui, ó, matéria do G1. Mas se você é nervosinho com a Globo, eu não gosto da Globo lixo. Não tem problema, não tem problema. Coloca outra matéria aqui, ó. A fonte tá aqui, ó. Tem também a fonte da CNN Business. Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano. O maior patamar desde 2016. Então, se você quer fugir da realidade, tanto faz. É só procurar a fonte aí. Qualquer uma das fontes vai mostrar a mesma coisa, tá bom? Porque tem uns Emanés que ficam aqui. Ah, porque é Globo lixo, que não sei o quê. Não importa, né? É só você olhar. Todas as fontes vão dizer a mesma notícia, tá? É uma realidade. É um fato, entendeu? É um fato. Mas vamos lá, vamos para a Globo lixo. Tá aqui, ó. Copom eleva a taxa Selic para 13,25%. Ou seja, é um aumento de 0,5%. É... Vamos ler a matéria e depois a gente reage, para a gente entender o que isso vai atrapalhar. Aí você que está assistindo vai falar, ah, o que isso vai afetar a minha vida, Zé? Isso aí é só são números. Tá bom, eu vou mostrar já já, tá? Tá aqui. Banco Central vem elevando juros desde março de 2021 para tentar conter a inflação. Avanço da Selic é o 11º consecutivo. Comitê prevê nova alta em agosto. Ou seja, vai ter mais, tá? Você está aí achando que é pouco? Tem mais. De intensidade igual ou menor. Pois é. Bora ver aqui, vamos continuar. Matéria por Jamile Rakaniti e Alexandro, ou Alexandro. Martelo, da TV Globo e G1 Brasília. Matéria do dia 15 de junho de 2022, hoje. Tá certo? Tá aqui. E eu quero agradecer ao meu queridíssimo amigo Carlos Henrique, que me sugeriu essa matéria. Tá? Um beijo, Carlos. E tá aqui. Comitê da Política Monetária, de Política Monetária Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, dia 15 de junho, por unanimidade, elevar a taxa Selic de 12,75 para 13,25 ao ano. 13,25 ao ano. Aumento de 0,5 ponto percentual. Com o décimo primeiro aumento seguido na taxa básica de juros da economia, Selic chega ao maior patamar desde dezembro de 2016, quando estava a 13,75% ao ano. No comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Copom diz antever um novo avanço da Selic na próxima reunião, marcada para o início de agosto. Tá bom? Então a gente tem aí dois meses, pelo menos aí, para segurar as carças. Dois não. Um mês e pouquinho, né? Um mês e meio para segurar as carças, porque vem mais aumento. O aumento será igual ou de menor magnitude, diz o comitê. O aumento anunciado nesta quarta-feira já era esperado pelo mercado financeiro, com base em sinalização do Copom na reunião anterior, em abril. Na ocasião, o Banco Central informou que pretendia elevar a taxa novamente, mas em menor intensidade do que o avanço anterior, que foi de um ponto percentual. Foi de 11,75 para 12,75 o último aumento. E está aqui, temos aqui, 13 em janeiro de 2017, aí a gente vai ver aqui, 6,5 caiu e ficou em 6,5 de maio de 2018, março de 2018, até junho de 2019, olha só, de março de 2018 a junho de 2019, depois foi caindo de novo. Quando chegou na pandemia, aí quando chegou aqui na pandemia em junho de 2020 foi caindo, aí chegou em agosto de 2020 foi para o menor patamar, 2%, né? Olha quantos anos, desde 2017 caiu 2% na pandemia, porque a gente precisava, isso é exatamente para rolar consumo, caiu até janeiro de 2021, de 2, olha a escalada louca, olha a escalada de janeiro de 2021 até maio, tá aqui maio de 2022, 12,75, aí chega agora 13,25, de 2% em janeiro de 2021 para 13,25, galera. A taxa de juros, olha só que loucura. Olha, é só olhar o gráfico, galera, olha isso aqui, 2017, 2022, olha essa subida, essa inovação louca em seis meses, é só para vocês terem a noção da loucura que é isso, mas vamos lá, os motivos da decisão. No comunicado divulgado nessa quarta-feira, o Copom diz que a inflação aos consumidores observadas no Brasil, abre aspas, seguiu surpreendendo negativamente, fecha aspas, tanto em aspectos mais passageiros, quanto em tendências mais permanentes. Como principais fatores de risco para a persistência da inflação, o Copom, ele cita as pressões globais de alta de preços, motivadas por revisões negativas de projeções de crescimento no mundo, a incerteza por parte dos investidores em relação ao respeito pelo governo brasileiro das regras fiscais do país. O Copom diz considerar apropriado que o ciclo da alta continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista, isto é, que a Selic continue subindo. Entre as mais importantes normas em vigor para controlar os gastos públicos estão a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos, elevado pelo governo em 2022 para encaixar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, o antigo Bolsa Família. A inflação em alta. O objetivo da alta do juro é tentar conter o aumento da inflação. Isso aí é um mecanismo que o nosso país usa, tá? Nem todos os países do mundo utilizam esses mecanismos de aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, mas esse é um dos mecanismos que o nosso país utiliza. O IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,47 em maio com desaceleração na comparação com o mês anterior. Mesmo assim, acumulou um aumento de 11,73% em 12 meses. No mês passado foram as passagens aéreas e os remédios que exerceram maior pressão sobre a taxa, enquanto alimentos importantes na mesa dos brasileiros ajudaram a contê-la. Em fevereiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que a inflação brasileira deveria atingir seu pico entre abril e maio, começando a desacelerar nos meses seguintes. Talvez não aconteceu isso, né? Sistema de metas. Para calibrar o nível dos juros, o sistema adotado é o de metas de inflação. Enquanto a inflação está alta, o Banco Central leva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha de metas, com as metas, o Banco Central reduz a Selic. Em 2022, a meta central da inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. O mercado financeiro e o Banco Central, porém, já prevêem a inflação de quase 8,89% em todo este ano. Se confirmado, será o segundo ano seguido de estouro de meta de inflação. E aí, como é que fica o bolso brasileiro? Será que aguenta? Você está aguentando? Você que está me assistindo, você está aguentando essa inflação? Ou você está no mundo de Alice, comparando a gente com os Estados Unidos, querendo fazer relativização com os Estados Unidos? Tem um monte de gente relativizando e vai relativizar, inclusive, nesse vídeo. Dizendo, ah, mas os Estados Unidos... Gente, a gente está no Brasil, tá? Tem que relativizar com os Estados Unidos, não. Nesse momento, o Banco Central está ajustando a taxa Selic para atingir a meta de inflação do ano que vem, uma vez que as decisões sobre os juros demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia, ou seja, de 6 a 18 meses. Para 2023, a meta de inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. É alta para o baralho também. Na semana passada, o mercado financeiro estimulou que a inflação oficial somará 4,39%. A previsão, portanto, está acima da meta central, mas ainda dentro do intervalo de tolerância. Agora, presta muita atenção nessa sequência aqui, que isso aqui afeta a gente, tá? Presta atenção. Consequências das altas dos juros. Da alta dos juros. De acordo com os especialistas, o aumento dos juros básicos da economia... Isso é para você que talvez não entenda, mas vamos tentar... Presta atenção nesse momento aqui para você entender o que isso impacta na nossa vida. O aumento do juros básico da economia, para conter a inflação, tem vários reflexos na economia, entre os quais o aumento das taxas bancárias. A tendência é que novos aumentos também estejam, sejam repassados aos clientes. Ou seja, vai aumentar, o valor do crédito vai ficar mais caro, tá? Taxas bancárias. Crédito vai ficar mais caro. No ano passado, a elevação do juro bancário foi maior em seis anos. Em fevereiro, a taxa média cobrada pelos bancos foi a maior em dois anos e meio. Ou seja, você que vai contrair uma dívida, pegar crédito, comprar um carro, um apartamento, uma moto, vai pegar crédito, dinheiro emprestado do banco, você vai pagar mais caro por esse dinheiro. Primeiro, o juros é maior, o crédito está mais caro. Quanto maior a taxa Selic, quanto maior a taxa de juros, mais caro fica o crédito. Isso vai te prejudicar. Então, essa situação que a gente está vivendo, Esse vídeo é pra poder mostrar, você que está me assistindo, que não é o momento de contrair, de vidar. Por isso que eu estou falando devagar, pausadamente, de uma forma que muitos entendem como arrogante, mas é incisivo. Eu preciso falar assim, pausado, incisivo, e que alguns entendem como arrogante. É porque tem gente que não entende. Realmente tem gente que acha, não, eu quero alcançar o objetivo. O que importa é viver, porque amanhã eu posso morrer. Mas não precisa morrer e deixar a dívida para os outros. Ou morrer na miséria. Você pode viver de forma equilibrada, sustentável. Não precisa contrair dívida agora. Espera a chuva passar, e a chuva vai passar. Só vai demorar. Vamos continuar. Despesa nacional com juros da dívida pública. No ano passado, com a elevação da Selic e a inflação, os gastos com juros foram maiores em seis anos. A expectativa de economistas é que essa despesa deve bater recorde em 2022. As despesas com juros impactam a dívida pública, indicador olhado por investidores internacionais. Outro. Aplicações em renda fixa, como o Tesouro Direto e em debêntures, passam a render mais. Mas, em abril, o Tesouro Direto, programa de oferta de títulos públicos pela internet para pessoas físicas, registrou uma venda de 3,1 bilhões e o número de investidores ativos bateu recorde. Esse último, eu não estou fazendo indicação, ok, gente? Só quero deixar claro. Esse último é para você que tem dinheiro para dar entrada numa moto. Tem 5, 10 mil reais para dar entrada numa moto, mas não tem dinheiro para pagar as prestações. E está aí querendo pegar uma moto velha, toda desgraçada, porque você é ansioso. Mas você tem uma moto velhinha que está te atendendo. Mas você tem 10 mil e ainda pensa em pegar a moto e se endividar. Então, o que você faz? Pega esses 10, esses 5 mil, porque quem tem 5 mil não vai conseguir dar uma entrada legal na moto, para pegar uma moto. Infelizmente, uma moto de 160 está quase 20 mil reais. Então, 5 mil você não vai conseguir. Nem dar entrada decente para pegar uma taxa de juros boa. Você vai só se endividar. Então, pega esses 5 mil reais e é isso que está se mostrando. Aplicação em renda fixa, e eu não estou indicando, eu estou mostrando que muitas pessoas, são fatos, muitas pessoas estão pegando esse dinheirinho e estão fazendo aplicação em renda fixa. Por quê? Porque está pagando melhor, está rendendo mais. Quando você pega esse dinheiro e aplica em uma renda fixa, como o Tesouro Direto, que está se dizendo aqui na matéria, você acaba fazendo esse dinheiro render mais um pouco. Ah, tio Chico, mas não vai render o mesmo para compensar o aumento da moto. Mas o que você prefere? Você prefere se endividar a chegar a um ponto que você não vai aguentar pagar a moto? Porque o teu poder de compra vai diminuir e você vai estar lá pagando uma prestação fixa que é alta. Mas o teu poder de comprar lá no mercado para todo mês, fazer aquela compra, você vai perder. Aí vai chegar o momento que você vai sustentar a moto e vai deixar de trazer comida para casa. Que é isso que acontece. E lembre-se que uma moto não é só o valor da prestação. É o seguro, é o combustível, é a manutenção preventiva, que tem que ter. São os gastos com pneu, com tudo mais. Tudo isso faz parte. Moto é um gasto, é um passivo. Você gasta. E além dos impostos. Olha, eu falei seis coisas aqui. Então, fora o último que eu falei, na realidade que eu falei anteriormente, é o boletão que você vai pagar lá todo mês no financiamento. E o seu poder de consumo lá no mercado, fazendo as compras do mês, pagando as suas prestações do apartamento, o aluguel, o que quer que seja, está diminuindo o seu poder de consumo. Então, o que você vai fazer? Pega esse dinheiro que você está aí, que você está querendo trocar de moto ou de carro, aplica o seu dinheiro e calma. Ah, mas vai aumentar o preço? Deixa aumentar. Fica com o teu veículo antigo, fica com a tua moto velha, com o teu carro velho. Deixa lá. Vai mantendo o teu carro. Bota para fazer a manutenção completa. Se reapaixone pela sua moto, pelo seu carro velho. Mas, entrar numa dívida agora, não vale a pena. Se você tem um dinheiro para dar de entrada, aplica este dinheiro. Porque agora, nesse momento de juro alto, é o momento de você fazer uma aplicação de renda fixa, como o Tesouro Direto. Eu não estou sugerindo. Eu estou mostrando um fato aqui. Eu não posso nem ficar fazendo esse tipo de sugestão de aplicação financeira. Não posso fazer isso, tá, gente? Mas, é um dos exemplos que está mostrando aqui, que aumentou bastante o número de investidores ativos. E hoje, dá para você fazer na internet. Essas fintechs, os bancos já fazem isso. Pelo celular, você consegue fazer isso. Então, é o momento de aplicar o dinheiro. Não é o momento de fazer dívida. Agora, deixa eu só fechar a matéria aqui. Enfim, eu vou fechar a matéria, não vou mais ler aqui a matéria. Mas, só para a gente fechar, repetindo, se você tem uma moto, tem um veículo que está te atendendo, tem um carro velho, está com uma moto, não pegue esse dinheiro que você tem aí para dar de entrada. Para entrar no financiamento agora, não está valendo a pena. Com quais exceções, tio Chico? Mas tem exceção? Tem. Se você conseguir uma taxa zero, conseguir uma taxa de juros zero, tem marcas que estão fazendo isso. BMW agora... Mas só que é para produto premium, é para produto caríssimo. É para quem tem grana. Esse é o problema. A R1250 da BMW, moto para poucos, está com taxa zero. A Kawasaki faz promoções também com taxa baixa. Outras marcas fazem também, mas só marca de moto cara. Ou modelos mais caros. Agora, quando você vai para as marcas populares, com veículos populares, que é o que o povo precisa, como CG, motor de plástico, Factor, Crosser, Lande, XRE, Twister, Phaser, não vai conseguir, porque as binárias não fazem esse tipo de negócio. Eles não colocam taxa zero. Eles vão colocar taxa muito alta. Agora vai aumentar mais ainda. Quem está pagando três, vai pagar quase quatro. Ao mês. Ao mês. Aí você multiplica por doze. E depois você multiplica pela quantidade de parcelas. Ou você já multiplica pela quantidade de parcelas que você vai dividir. Quanto é que você vai pagar de juros nos anos todos que você fez o financiamento. Então, não está valendo a pena. Hoje é o momento de você pegar esse dinheiro que você tem aí para poder dar entrada na moto e aplicar, fazer uma aplicação. Tio Chico, qual aplicação? Faz pesquisa. Aqui no YouTube tem muitos canais que orientam renda fixa, que é mais seguro. Tem um tesouro direto. Mas faz aí a sua pesquisa. Vai buscar informação. Faça como o ET Bilu disse. Busca informação. Busca o conhecimento. Entendeu? Vai lá. Você vai conseguir. Agora, não é o momento de gastar esse dinheiro dando entrada. Nem pensar consórcio. Consórcio é para trouxa. Eu já lancei uma playlist aqui dando todos os argumentos para você não entrar no consórcio. A prestação do consórcio vai aumentar de acordo com o bem de referência, que geralmente é a moto. E a moto está aumentando a cada três meses. Por quê? Porque o dólar está pipocando. E o dólar vai pipocar de novo. O dólar está subindo de novo. Então, não é para fazer consórcio. Não é para fazer financiamento. A não ser que você consiga uma taxa zero. Tá bom? Então, esse é mais um aviso de que a chuva está caindo forte. Aumentou aí a taxa Selic 0,5. Vai aumentar em agosto de novo. E aí, só para dizer o porquê disso também. A taxa Selic acaba sendo um atrativo para investidores internacionais aqui para o Brasil. Quando aumenta a taxa de juros, acaba valendo a pena os investidores internacionais externos botar dinheiro no Brasil. E também, com a taxa de juros mais alta, você vai ter... Vale mais a pena investir no Brasil. Como eu acabei de falar. Você mesmo comprando, fazendo essas aplicações em renda fixa. A mesma coisa vem um investidor internacional e vê o Brasil com uma economia interessante para aplicar. E vem dinheiro de fora. Dólares. Quando tem dólar entrando aqui no Brasil, o dólar acaba ficando mais barato. E o real, ele se valoriza. E por que o Copom está fazendo isso agora, neste momento? Um dos fatores é porque a taxa de juros lá dos Estados Unidos está para aumentar. O Banco Central lá dos Estados Unidos também vai aumentar a taxa de juros. Porque a inflação lá está alta. E eu não estou relativizando. A inflação dos Estados Unidos está alta. O nosso também está, mas eu não estou relativizando, não. Eu estou justificando. Uma das justificativas que a nossa taxa está aumentando é porque a taxa lá dos Estados Unidos também vai aumentar a taxa de juros do Banco Central lá. E aí, o que acontece? Os investidores vão entender que a economia mais segura do mundo está sendo mais interessante para aplicar o dinheiro. Então, eles vão tirar o dinheiro daqui e vão colocar nos Estados Unidos. porque a economia é mais segura do que no Brasil. Lá vai valer mais a pena. Então, sai o dinheiro do Brasil, volta o dólar a subir, como está acontecendo agora. Então, o Copom já está ligado nisso. Já aumentou a taxa de juros para dizer... Não, mas continue aqui. A gente está aumentando a taxa de juros. E vai aumentar mais ainda. Então, é uma quebra de braço. É um cabo de guerra. E vai ser assim durante todo o restante de 2022. Esse cabo de guerra, essa quebra de braço de taxa de juros. E o dólar vai ficar nesse sobe e desce constante. E sabe o que vai acontecer? As motos, os veículos, principalmente esses produtos, vão aumentar. Não vai baixar, vai só aumentar. Porque o dólar vai aumentar. E, obviamente, a indústria não vai querer ficar apostando no dólar cair. Então, ela sempre vai colocar para cima. A margem de lucro, eles vão colocar sempre para cima. Então, não vamos ter prejuízo. Se o dólar vai aumentar daqui a três meses, 90 dias ou 180 dias que eles fazem, geralmente, uma previsão. Então, vão colocar gordura para a gente não ter prejuízo. Então, vai estar aumentando normalmente. 90 e 90 dias, os veículos vão aumentar. E você, que é trouxa, que vai fazer consórcio, vai se ferrar. Porque a tua prestação vai aumentar. Está certo? E aí, o desespero, o desesperado que fica, mas vai aumentar a moto, eu não vou comprar, cara. Não é o momento de se desesperar. É o momento de pegar o teu dinheiro e aplicar. E esperar a chuva passar. A moto vai aumentar, vai aumentar com certeza. Mas não faça dívida. Você vai pagar um juro muito alto. Essa chuva pode passar lá na frente e você ter uma bela surpresa. Mas esse não é o momento de contrair dívida. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto